Eu vim com a maiôxu Na cachoeira Sentada a pegar o rio Olhando o lirio, lirulê Olhando o lirio, lirulá Olhando o lirio pra enfeitar o seu fogar Olhando o lirio, lirulê Olhando o lirio, lirulá Olhando o lirio pra enfeitar o seu fogar Eu vim com a maiôxu Na cachoeira Sentada a pegar o rio Olhando o lirio, lirulê Olhando o lirio, lirulá Olhando o lirio pra enfeitar o seu fogar Olhando o lirio, lirulê Olhando o lirio, lirulá Olhando o lirio pra enfeitar o seu fogar Olhando o lirulê Olhando o lirulê Olhei o livro para refeitar o seu fogar Olhei o livro, olhei o livro, olhei o livro, olhei o livro, olhei o seu fogar Eu vi no meu chum한 da showera, Seu fogar. Quando é do liro, um gabimoré? Quando é do liro, um gabimoré? Quando é do liro, um profeta? Seu fogar. Quando é do lirio, lirolê, quando é do lirio, lirolá Quando é do lirio, profeta, o seu foco Jalotei 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 vaino Oh ia lode, ia lode, ia lode Ou ia lode, ia lode Onde mora aí, eu morrer mora aí, eu morrer Amém. Amém.